Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Pessoal! Hoje é um dia especial para nossa cidade! É a corrida do Melhor Filhote Oficial! Patrulha Canina está pronta para participar! Ouviram isso, filhotes? Parece muito divertido! Aceitamos o seu convite, Prefeita Goodwin! Preparem as rodas, filhotes! Ah, estou tão colivada, até minha galinheta mal consegue esperar, o vencedor dessa corrida será coroado o melhor filhote, ouviram isso meus gatinhos, quando eu colocar meu plano em ação, a corrida do melhor filhote da prefeita Gúdua vai ser o fiasco total, e ela vai ficar conhecida como a pior prefeita do mundo, e então todos vão querer correr na baixa da névoa, a corrida hoje vai ser na Bahia da Aventura, galinheta, não podemos perder nenhum momento, ah sim, certamente será uma corrida emocionante, espere e verá 3, 2, 1, GO! Esse filhote vai dar um giro, vou ser o melhor prefeito do mundo 3, 2, 1, GO! Energiawagen! Stock está vindo! effect on Stock está vindo! 5, 2, 1,IN! E ideia é aошla rosa! Os caminhetas vintos 6, VEV HERNANDU PEMER! Volte alto! Já sabem o que fazer, gatinho estampatrópico! Volte alto! Só mais duas voltas! Sky tá vindo! Bilhantes pra longe! Você é o melhor defeito do mundo! Isso é divertido! Vamos voar pro céu! Vamos voar pro céu! Volte alto! Bilhantes pra longe! Sky tá vindo! Só mais uma volta! Yuffie! Yuffie! Melhor defeito do mundo! Não parece! Isso é divertido! Vamos voar pro céu! Volte alto! Vamos voar pro céu! Vamos voar pro céu! Muito bem! Todos os participantes na linha de partida! A pista de corrida é o lugar perfeito! Filhotes, estão prontos? Nenhuma corrida é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno! 3, 2, 1... 3, 2, 1... 3, 2, 1... Essa filhote vai voar! Filhotes pra longe! Skye tá vindo! 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 Vamos voar para o céu! Skye está vindo! Yuppie! Só mais duas voltas! Filhotes para longe! Isso é divertido! Yuppie! Vamos voar para o céu! Isso é divertido! Uau! Skye está vindo! Corre alto! Skye está vindo! Só mais uma volta! Boa e alto! Pirates para longe! Yuppie! Skye está vindo! Skye está vindo! Uau! Isso é divertido! Divertido! Tiki está vindo! Skye está vindo! Filhotes para longe! Uau! Isso é divertido! Sky tá vindo! Bom trabalho! Você des... Já decidiram como vão comemorar a vitória, filhotes? Com certeza, cara! Sim, vai ser a festa mais legal de todas! Eu também vou gostar de uma festa, mas só depois de me tornar o melhor prefeito do mundo! Hum! 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 Dois... Um... Já! Essa filhote vai voar! Vou de alto! Hum! 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 Já sabem o que fazer, gatinhos catastróficos? Só mais uma volta. Volhe alto! Volhe alto! Vamos voar para o céu! Isso é divertido! Vai pro tudo! Yuppie! Isso é divertido! Vamos voar para o céu! Vamos voar para o céu! Mas isso é um zanismo, bagunega vida! Skye venceu! Bom trabalho! Você desbloqueou a próxima corrida! Próxima corrida! 호 better 5000 E aí Tchau, tchau.